Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sempre pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, mais um de GTA V e olha só, estou aqui na minha belíssima casa, a casa do Franklin, a casa nova do Franklin, pois é, vocês vão, se você não chegou nessa parte do jogo ainda, você vai acabar por ganhar essa casona aqui mais pra frente, certo? E o vídeo de hoje é mais um vídeo comentado ao vivo, estou aqui jogando com o Franklin como vocês viram, até porque eu estou numa parte do jogo em que eu não posso jogar com os outros personagens, eles estão bloqueados por enquanto, e enfim, então vamos aproveitar e dar uma saída aqui, olha só meu carro tunadão, esse aqui é o carro que o Franklin tem já desde o começo, eu dei uma tunada nele, certo? E o que eu quero fazer hoje é mostrar um pouco das atividades que você pode fazer no GTA V pra vocês, saem um pouco por aí e veem o que pode ser feito, deixa eu tirar o som do jogo aqui, o som das músicas pra não dar problema de copyright, deixar bem baixinho E enfim, vamos sair por aí e dar uma olhada no que a gente pode fazer nesse vastíssimo mundo de GTA V, cara Olha só, cortar o cabelo não, né, que é muito chato, vamos fazer alguma atividade diferente, da hora Vamos fazer um triatlo, velho Esse aqui eu já fiz, esse aqui eu já fiz com o... com o Michael Não, mentira, vamos postar uma corrida Vamos postar uma corrida e depois eu faço um triatlo pra vocês Então vamos ver onde tem uma corrida Ah, mas eu não posso postar corrida porque tem que ser de noite a corrida, é só depois das oito da noite Então vamos fazer o triatlo E daí depois eu acho que vai ter que postar uma corrida Aqui tem um triatlo lá em cima, longe de Bagarai Seis quilômetros, puta que pariu Uma coisa que eu vejo umas pessoas reclamando em relação ao GTA V é que é tudo muito longe, né Então, às vezes você tá na cidade e você tem alguma missão Ou simplesmente quer fazer alguma atividade como a que eu vou querer fazer agora Lá longe, que é lá no... lá no interior da... da cidade Da cidade não, do mapa E você tem que viajar isso tudo, cara Viajar por muito tempo Assim, muito tempo, claro, só alguns minutos, né Mas tipo, caralho, demora, né E sai da minha frente, mano É foda que essa... essa região que o Franklin veio morar aqui As ruas são todas estreitas, tá ligado É região de bacana E daí... Essas putarias, assim, é como se fosse um condomínio Mas não é um condomínio, mas enfim, né E aí eu vivo batendo quando eu saio daqui Ó o carro ali, da hora ali, hein Tem uma Ferrarizinha ali bacana E... bom, estamos a 5 quilômetros Muitos papos até lá Vou fazer a curva aqui na manha E eu gostei do meu carrinho tunado Olha só que belo que ele ficou Eu já liberei acho que quase todas as... As... as tunagens possíveis Todos os itens de personalização possíveis Porque como eu mostrei no vídeo de ontem pra vocês Em que eu peguei o melhor carro do jogo e tunei ele É... você vai liberando as peças aos poucos, né Conforme vão chegando as peças Conforme você vai progredindo na história, na verdade, né Vão chegando mais peças Lá no... na loja de tunagem, né Que é a Los Santos Customs E aí eles vão te mandando e-mail Te avisando que chegou e tal E aí você pode ir comprando mais Agora eu já... eu já... acho que eu já liberei tudo Né, e esse carro aqui já tá bastante tunado Aliás, vocês acreditam que aquele Bugatti Que eu fiz o vídeo e tal Eu perdi ele, cara, sério Simplesmente eu fui numa missão com ele Né, eu fui fazer uma missão Daí eu peguei ele pra chegar até a missão Fui lá e na missão eu tive que usar outro carro Aí pronto, perdi, nunca mais achei Nunca mais esteve lá na vida Eu... eu até acho que tá um pouco bugado Esse sistema de você guardar os carros na garagem Nesse GTA Porque... é... eu... teve um outro carro Que eu tunei mó da hora e tal E eu guardei na garagem da... dessa casa nova do Franklin E também... não... não tava lá mais E eu não cheguei nem a usar ele mais Eu simplesmente deixei ele na garagem E não tava mais lá Eu não perdi, não explodi ele, nada, cara Simplesmente... não rolou E olha só, ele tá falando que o Dr. Nico Bateu a minha melhor pontuação Na... na sessão máscara Na missão de máscaras Isso é um bagulho muito bacana Desse Rockstar Social Club Se vocês não tem, cara Ativem É... você entra lá no Rockstargames.com Barra Social Club E aí vocês criam uma conta Ou loguem usando o Twitter Ou o Facebook, acho que dá também E aí você consegue ver Todas as suas estatísticas do GTA V É tipo, muita coisa Sério, e... e é muito da hora Porque tem... tem muita coisa interessante Dá pra você ver o tempo de jogo O tempo que você ficou com as armas, sabe Coisas assim Então... eu achei muito bacana E você ainda tem essas mensagens Que fica comparando as suas... é... Suas estatísticas O seu progresso com um dos seus amigos Tá ligado? Que você tem na PSN ou na live Então ficou bem legal Ficou uma interação bem show Eu... eu ativei ontem a minha Dizem que se um cara morre muito numa missão Fica aparecendo lá Daí você pode zoar ele, né Fala que noob do caralho, né Não consegue passar a porra da missão E estamos chegando 500 metrinhos aqui, ó Fazer um triatlo básico Ai, caralho Tô mal no volante hoje, hein, véi Estamos mal Mas beleza O que importa é que a gente chegou aqui no triatlo Vamos estacionar aqui Ó o povo todo aqui animado já Esse carro aqui eu não me preocupo Porque ele nunca... ele nunca some Ele sempre... você pode deixar em qualquer lugar do mundo Quando você voltar ele vai estar lá na sua... Na sua casa Beleza, então vamos participar do triatlo Assinar aqui o barato Beleza, tá Não quero saber o que é Porque eu já sei o que é Quem não sabe o triatlo é uma... Uma corrida que envolve natação Ciclismo e... E corrida a pé mesmo Então vamos lá E aí, ó Vocês podem ver que ali no canto direito Tem a minha resistência Aquilo ali Como se fosse minha estâmina E... Conforme eu vou... Se eu ficar usando muito Eu ficar forçando muito a resistência do Franklin Eu começo a perder vida A minha estratégia no triatlo É sempre usar o máximo de energia possível Aqui na... Na parte da... Da natação Que é a parte em que fica mais acirrado tudo E aí depois Quando chega na parte da bicicleta E da corrida Eu consigo dar uma recuperada na... No fôlego Então vamos lá Eu posso apertar B aqui também, ó E ver a... Como se fosse a visão de quem tá assistindo pela televisão Tá ligado? E eu tô controlando o personagem ali no meio Ele não tá andando sozinho ali não Aquele de azul ali, ó Trombando no maluco ali Sou eu Agora aperto B de novo E volto pra essa visão Bem bacana As câmeras do GTA V São bem cinematográficas, né? As que você... Que você aperta B pra trocar a câmera B ou bola, né? No PS3 E... Sempre foram, na verdade, né? Desde o GTA San Andreas Sempre tiveram essas câmeras assim E caralho Os caras tão, tão que tão, hein, velho Eu não parei de apertar X aqui em nenhum momento Tô nadando na velocidade máxima aqui E os malucos estão tudo na minha frente E eu não sei se minha resistência vai aguentar até lá Olha lá onde é o ponto de chegada lá E é bom que os caras não cansam, né, velho Isso que é foda O meu cansa rapidasso A minha resistência já tá indo pro pau, já Mas vamos lá, vamos lá Estamos chegando aqui no penúltimo checkpoint Tratuluzinho no finzinho da tarde, né? Não sei nem que hora que é agora no jogo Deixa eu ver No fim da tarde nada São nove horas da noite já Ai caralho, não para de nadar não, tio Puta que pariu Minha resistência vai coisar Eu vou começar a perder vida Eu já tô começando a perder vida Olha a minha barrinha vermelha Não, tá avisando que eu vou começar a perder Na verdade, ó Minha barrinha de vida ali embaixo tá vermelha Pra galera que pergunta, ó A barra vermelha é a sua barra de vida A barra azul é a sua barra de colete Pra quando você tá usando um, né, no caso Caralho, minha resistência já se fodeu Já foi Ah, foda-se Vamos perder um pouco de vida até eu chegar ali, vai Porque ali também quando eu chego Ele recupera um pouco de estâmina E a barra amarela é a barra de especial, né Porque cada personagem tem a sua habilidade especial Beleza, recuperou um pouco ali Agora vamos pras bikes, vamos pras bikes Pegar uma lá na frente, né Porque eu não sou idiota Beleza, aqui eu tenho que recuperar a vantagem Então vamos lá Bota logo o capacete e vai, 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 vai Bora Aqui a parte em que os caras ficam mais lentão Aí dá pra passar eles fácil Uh, vamos Ah, não, achei que eu tava errando o caminho Porque tá marcado o local no GPS ali Daí tá fazendo Tá fazendo a rota Achei que eu tava errando o caminho Mas não, estamos certos Vamos lá, ó Aqui eu abro bastante vantagem deles Bem que eu não tô abrindo tanto assim Mas aqui eu abro bastante E daí depois Mais pra lá na frente eu consigo ir mais devagarzinho Mais na manha Quando for a parte de correr Ah, caralho, já tô perdendo a vida ali Dá uma segurada Agora acelera de novo Eu acho que o Franklin é o que tem menos resistência Não, mentira O Trevor é o que começa com menos resistência de todos Eu acho O Michael é o que começa com mais resistência Quanto mais resistência você tem lá nas suas habilidades Ô tio, volta aqui, tio Quanto mais você tem lá de resistência Mais você consegue, né Correr por mais tempo e tal Caralho, o maluco disparou na minha frente, mano E eu tô perdendo vida pra caralho Beleza, chegamos aqui Vamo agora Agora, agora Ixi, agora fodeu Porque correr é o que mais gasta resistência, eu acho Bom, vamo ver aqui nessa câmera aqui Que aí eu consigo ver onde eles estão Ó, o maluco tá chegando Eles tão chegando Então, dá uma acelerada Dá uma acelerada Vamo que vamo Estamos ao vivo na Weasel News Deixa eu ver como é que tá minha resistência Ah, beleza Deu uma recuperada boa Agora eu vou ganhar Vamo ganhar Vamo pra vitória Vamo ver aqui Direto da Weasel News ao vivo Ô, se bem que o cara tá chegando, véi Vermelho de sangue agora Pois é, né Chegamos Ganhei É noises Eu acho que Eu nem sei se eu ganho prêmio em dinheiro Ou coisa do tipo Ou se eu ganho Nível de resistência Alguma coisa assim Salvar aqui Tomar o Gatoradezinho básico, né Pra dar aquela hidratada Ó, meu carro brotando do nada ali atrás Beleza Ó lá, agora Aí quando você completa um triatlon Você libera outro Aí aqui, ó Opa Sempre aperto errado Aqui, ó Ó, o nível de resistência do Michael Já tá bem alto Eu fazendo essa prova Já deve ter aumentado bastante Aí ali tiro, por exemplo Se eu for nas lojas de De comprar arma Que tem o O standzinho lá, né De tiro ao alvo Se você mexer lá Se você ficar treinando lá Você aumenta Seu nível de tiro também Se você for na escola de pilotagem Você aumenta pra caralho Seu nível de pilotagem Enfim Dá pra você fazer Várias e várias coisas E... Bom, esse vídeo já chegou A 11 minutos, cara Eu acho que eu vou deixar então Pra outro vídeo Pra mim fazer outras atividades Como Fazer uma corrida Jogar golf Eu não joguei golf até agora Eu sei que dá pra jogar golf Eu sei que tem uma casa Muito cara Que custa 150 milhões Acho que é a casa mais cara do jogo E tem um campo de golf nela Eu não sei se lá é o único local Que dá pra jogar golf Mas enfim Então se vocês quiserem mais vídeos Do GTA V Avisem aí Avisando também O que vocês querem que eu faça Nos vídeos Que eu vou procurar Tá trazendo pra vocês Assim que possível Beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscreve o seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Tchau Tchau